Professores de inglês interessados em se aperfeiçoar, desenvolver metodologias de ensino e fortalecer o domínio da língua podem se inscrever até o dia 15 de julho para um curso de capacitação nos Estados Unidos. São 76 vagas para oito semanas de atividades. As aulas serão entre julho e agosto. Podem participar professores de institutos federais de educação, ciência e tecnologia, centros federais de educação, tecnológica, escolas técnicas vinculadas a universidades federais e do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. O candidato deve ser brasileiro e ter obtido nota mínima no exame TOEFL. As inscrições devem ser feitas na página da CAPES na internet. O endereço é o que está aí na sua tela.